Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre banco digitais versus banco físico ou seja, o nosso tradicional, os bancos digitais que estão nascendo esses bancos digitais que estão chegando e que já estão aí há algum tempo vamos analisar o que é bom e o que não é, tá certo? Eu e Joaquim estamos aqui hoje para apresentar para vocês, na verdade, sobre esses bancos digitais mas antes eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, no nosso Facebook, Instagram, nosso grupo do WhatsApp e Telegram não deixe de clicar no sininho, pois assim que o vídeo estiver pronto você recebe aí em primeira mão os vídeos do canal, tá certo? Então, esse aí foi o nosso recadinho, vamos lá então fazer uma comparação sobre os bancos digitais e sobre os bancos físicos Pessoal, eu trouxe aqui para a gente ilustrar aqui alguns cartões digitais Então, por exemplo, o Banco Original, que é um banco digital que está aí já há um tempinho o Banco Neon também, que é um banco que vem aí já há algum tempo também no canal a gente vem falando dele também aqui no Brasil Cartões pré-pagos digitais também, também estamos falando sobre isso o Banco Inter, que é um cartão de crédito, débito e também está há um tempo já a gente falando desse cartão esse banco, na verdade, que é o Banco Inter e os bancos físicos eu trouxe dois simples aqui para a gente comparar aqui a Caixa Econômica Federal, que já é um banco muitos anos no país e o Santander, eu trouxe um de alta renda, que é o Select para a gente comparar o Platinum, no caso, que a maioria tem Então, esse foi só para ilustrar aqui alguns bancos Bem, vamos comparar então um banco digital de um banco físico Por que que está nascendo tantos bancos digitais e as pessoas perguntam Leandro, como que eles sobrevivem, pois não cobram nada? A primeira pergunta que é Eu fiz um vídeo falando sobre fintechs, como que sobrevivem e bancos, é a mesma coisa Então, aquele vídeo que eu falo sobre esse assunto fala também como que sobrevive um banco que não cobra nada Já fizemos até um exemplo aqui no canal Esse vídeo que aparece aqui do lado, para vocês quiserem ver está aqui do lado mostrando qual é o nome do vídeo Bem, muitas pessoas, principalmente as pessoas mais antigas preferem hoje banco físico, continua prevalecendo banco físico Muitos falam, vai acabar o banco físico? Não vai acabar, hipótese alguma Impossível acabar um banco físico Mas muitas pessoas pensam que vai acabar devido a ser a explosão de bancos digitais Não Bancos físicos continuam valendo, funcionando perfeitamente O diferencial de um banco físico Por exemplo, você tem algum problema para resolver Como a gente já viu em vários bancos Filas sobre filas Questionando tarifas que foi cobrado a mais Um cartão de crédito que você não pediu que foi para você Uma capitalização que apareceu no seu extrato e você não pediu Um consórcio que você não pediu e apareceu Ou você pediu e veio cobrar duas parcelas Como que eu resolvo isso? Geralmente nós vamos correndo no gerente da agência física Então, se eu tenho uma conta no Santander Ou eu ligo para o meu gerente Ou eu vou pessoalmente falar com o meu gerente Pessoa física para resolver o problema Esse cartão, essa conta select É um banco de alta renda Então, provavelmente quando você vai em uma agência dessa Tem poucas pessoas ou não tem ninguém Então o atendimento é quase simultâneo Chegou, atendeu Já num banco Do governo Que é o da Caixa Econômica Federal Eu não preciso nem de falar para vocês Qual é a burocracia de ser atendido em uma agência dessa Então, se você quer falar com o gerente Você pode perder praticamente o dia inteiro Dentro de uma agência da Caixa Econômica Porque o atendimento é muito moroso Então a gente acaba ficando quase que o dia inteiro Quatro horas, cinco horas dentro de um banco Para resolver um problema Agência física Eu dei uma comparação para vocês verem De um banco de alta renda Que você é atendido simultaneamente, quase rápido Em questão de minutos Você está sendo atendido Já na Caixa Econômica não é assim que funciona A gente sabe muito bem o tamanho da fila Que a gente pega lá Ou o atendimento Quanto é demorado para ser atendido em um banco desse E o que eu pago por isso? Por você ter uma agência física Então, para você ter uma agência física Você paga as tarifas que hoje é cobrada Então, por exemplo Se eu quero ter um cartão desse do Santander Select Eu vou pagar R$ 89,90 por mês de tarifas E se eu quero o cartão na função crédito Eu vou pagar por ter esse cartão na função crédito Tá certo? E caso eu queira um Black Eu vou pagar as tarifas de um cartão Black Na Caixa Econômica Também é a mesma coisa Se eu quiser ter um cartão mais sofisticado na Caixa Econômica Então, eu irei pagar a anuidade daquele cartão Geralmente um Black da Caixa Econômica Tá R$ 800 E as tarifas da conta corrente É tradicional que eu queira Então, de R$ 11,90 até R$ 57,90 Eu posso pagar na Caixa Econômica Então, essas aí são as tarifas por ter um banco físico Ou seja, através das taxas que nós pagamos O banco sobrevive para pagar funcionário, agência e assim vai Porque tem um custo Manter um cliente em uma agência física de um banco atual O banco paga, o custo é muito alto Na verdade, o custo de manter um cliente na base do banco é muito alto Então, se a gente sentar aqui para a gente conversar Por que é cobrado isso e isso Tem os seus porquês E já um banco digital Por que o gerente não cobra essa tarifa? Ou não deveria cobrar nada? Vamos pegar aqui os dois exemplos Você pega aqui Vamos pegar os três, melhor Vamos pegar os três exemplos aqui O banco Intermedium, que é o Inter O banco Neon e o banco Original Então, pegando esses exemplos aqui Do Banco Original, do Inter e do Banco Neon São bancos digitais Por que que um Por que que um, que é o Banco Inter Zero tarifa em tudo Zero para transferir, zero para DOC, TED Para saque, zero Quanto saque você quiser fazer no caixamento de quatro horas Gerar boleto Pagamento de contas Zero vezes zero Por que Por que que é 5% só de juros no rotativo É 1% de multa Por que que é 4% no PTX Internacional Por que que o Neon cobra Depois do primeiro saque O segundo saque é cobrado O valor de saque no caixamento de quatro horas Por que que depois da primeira transferência O Neon cobra por transferir Por que que o Original cobra R$ 9,90 E me dá transferência DOC, TED, saque De um caixamento de quatro horas ilimitado Se eu pagar R$ 9,90 por mês Então, tem esses porquês O Banco Digital nasceu Para não cobrar tarifa Que é o caso do Banco Inter Por que Porque Não existe agência física Para que eu utilize recursos Para ter um custo Para me cobrar Não tem caixas eletrônicos Do Banco Inter Tem do caixa 24 horas Que ele utiliza um apoio do Banco 24 horas E por outro lado A política do Banco Inter É não cobrar tarifas Porém, quando eu utilizo O cartão Na função débito Ou na função crédito Eu pago O comerciante No caso Quando eu passar o cartão Na maquininha de cartão Aquela taxa Que é descontada Do comerciante É repassado Para o banco E para a bandeira de cartão Tá certo? Então É disso que o Banco Inter vive Então, quanto mais cartões Débito E crédito Eles emitirem E eu utilizar a função Eu vou estar pagando Uma tarifa Eu, no caso não Mas o comerciante Que eu passei o cartão Repassa Para a maquininha de cartão Uma maquininha repassa Para o banco E para o emissor do cartão Que no caso seria o Inter Da Mastercard Eu já fiz um vídeo Falando sobre esse assunto O Neon Ele tem Ele te dá de graça Como eu já fiz um vídeo Do Neon falando Um saque Um TED Porém O segundo O segundo O segundo em diante É cobrado Né? E como que o Neon Vive? Da mesma forma Você passa É... Você passa aqui No caso É... O Neon Na função É... Débito Né? Que por enquanto Só tem o débito O crédito Não foi lançado ainda Ele vai ganhar também É... Os benefícios Que eu falei Do Banco Inter Que é a operação Na maquininha de cartão Quanto mais derem Quanto mais cartões De débitos Soltarem aí Para o mercado Mais a chance De ter um lucro melhor Aí na sua receita E o banco original Ele instalando Eles tem vários tipos De cartões Né? Na função De débito E crédito Como também Limite especial E crédito pessoal Ele vive Desses produtos Crédito pessoal Tem juros Utilizar o limite De cheque especial Tem juros Passar o cartão No débito Tem juros No crédito Também É... No débito Eu... Desculpa Passar o cartão No débito Eu pago O comerciante paga a tarifa No crédito Repassa a mesma coisa Para eles Como eu já fiz um vídeo Realmente falando Também sobre esse assunto Aí do crédito O débito Transferência de docs Então a gente percebe Então a gente percebe Que o banco digital Por mais que não existe Uma agência Ele também tem recursos E serviços Tão quanto parecido Como de uma agência física Né? Então por exemplo Se você puder ter Né? No caso Uma conta em um banco físico Né? Que é o ideal E um banco digital Perfeito Né? Eu não vou dar Recomendar a vocês Abrir uma conta No original No neon No intermédio Porque eu não estou Fazendo propaganda Para nenhum dos bancos Eu estou aqui Apenas questionando Aqui com vocês E trazendo fatos Para que vocês entendam O que é bom E o que não é bom Por exemplo Eu Se eu tiver a opção Desses três bancos Tá? Desses três bancos O inter O banco original E o banco neon E eu tiver que escolher Dentre os três Os três bancos Né? Digital Nesses casos Que eu estou mostrando Para vocês aqui Dentre os três E eu tiver que escolher um Eu escolho Lógicamente O banco inter Por me cobrar Nada Ou seja Não cobra nada Vezes nada De tarifa E ainda tem um cartão Platinum Né? Eu tenho um cartão Platinum Do banco inter Então Entre eu ter Um neon débito Um original Mastercard Black Ou Gold Ou Platinum Ou um inter Platinum Ou inter Black Eu prefiro O inter Né? Porque eu não pagaria Tarifa nenhuma Por outro lado Eu preciso de ter um banco De um banco físico Para que? Para que eu faça Transferência Para o banco digital Ou Eu não quero ter Banco físico Eu vou ter só o digital Então Então Os meus Depósitos Serão feitos Através de boleto Né? Porque eu não tenho um banco físico Então só vai ser através de boleto Que eu vou pagar No banco Ou na lotérica Certo? Eu prefiro ter dois Pelo menos um banco físico E um digital Eu vou pagar tarifa Talvez em um Né? Porque eu posso ter um banco físico Uma conta essencial Gratuita Ou aqueles clientes Que já tiveram no passado A conta Aí conta Que não paga tarifa nenhuma Ou a conta aí A digi-conta do Bradesco Que também não pagava nada Nada, né? Quem tem não perdeu Então é gratuita Ou As atuais Por exemplo Conta essencial Zero tarifa Né? É uma conta Poupança Então tudo isso aí ajuda Né? Então E Leandro Ter conta em banco Ajuda A mostrar para o mercado O meu potencial de compra? Sim, ajuda Então você tendo aí Uma conta corrente física Ou digital É a mesma coisa Leandro Eu quero abrir uma conta No Itaú Personal IT Através de extratos O do Intermedium Ou do Inter Aceita Aceita Porque é um banco normal Do Neon aceita Do Inter aceita Do Original aceita Tá? São extratos De banco normais Eu posso na conta digital Fazer um investimento Os três bancos Trabalham com investimento Logicamente que o original Um pouco mais avançado Que os demais bancos De investimento O original Tá um pouco na frente Também Em aplicativo Com produtos Mais que os outros bancos Porém Tem a tarifa de R$9,90 Que eu tenho limitado Aí Pra usar É muito? Não é pouco Pra usar bastante Saque De débito Dock TED Transferências Emissão de boletos Então eu acho Então eu acho que vale a pena Pagar R$9,90 Também no banco original Tá? São dois bons bancos Original E banco Inter E banco físico É... Um Santander E um... É... Se pudesse Um pouquinho Não sendo do varejo Sendo na categoria Um pouquinho elevado O Van Gogh No Santander Tá ótimo O Uniclass No Itaú Tá bom O Exclusive No Bradesco Isso também tá legal Então Esses três aí Atenderiam bem Não tem condição Não tem problema Atenda o varejo Tem aquela conta Essencial Gratuita no varejo Que não paga nada Né? Eu já tenho um vídeo Sobre esse assunto E que pode ajudar vocês aí Também Referente a essas contas Então Resumindo É... Vale a pena ter uma conta digital E também Uma conta Pessoa É... Uma conta física Pra atender A demanda aí É... Eu sempre utilizo A seguinte técnica É... Fazer investimento Em bancos digitais Se der problema Se der problema Você não tem pra onde recorrer A não ser por telefone Então eu continuo Ainda eu, Leandro Prevalecendo meus investimentos Em banco físico Não digital E digital eu utilizo Pra fazer transferência Pagamento de contas E assim vai Tá certo? Eu trabalho da seguinte forma Né mesmo, pessoal? Vamos dar um abraço Pessoal do canal Espero que tenham gostado Nesse vídeo de hoje Quero mandar um abraço Então, pessoal Hoje De Cravinhos Uma cidade aí Uma cidade aí Do interior de São Paulo Pequena Um coração enorme Pra atender as pessoas Que vão visitar a cidade Cravinhos Batatais aí E o pessoal de Barretes Tá com a festa de peão aí Ô maravilha, né? Curtindo aí A festa de peão De Barretes E também O pessoal aí De Terra Roxa Que mandou um abraço Pra mim Estou retribuindo Pra vocês também E pra finalizar Não posso deixar De mandar um abraço Pra vocês O Luan Aí de Mococa Um grande abraço Pra você Luan Meu amigo Seguidor aqui Do canal Cartões de crédito Alta Pessoal Até o próximo vídeo Fique com Deus